Ah, é grande dia, meus amigos, grandíssimo dia no meu ranking de coisas que fazem a vida valer a pena. E eu recomendo que todos tenham um, ranking das coisas que fazem a vida valer a pena, né? Porque chegam momentos da vida que você precisa analisar, né? Minha vida tá valendo a pena? O que eu estou fazendo para minha vida valer a pena, né? Para eu chegar no final e falar, poxa, realmente tudo isso que eu fiz teve um significado. Chega um momento que você precisa refletir, porque no final das contas eu fui ensinado que a vida é escolher sofrimento. Só que você escolhe os sofrimentos que valem a pena e aqueles sofrimentos que simplesmente te deixam numa espiral em que você não consegue sair. E é justamente com essa reflexão filosófica que eu vou iniciar o vídeo de hoje. No meu ranking de coisas que fazem a vida valer a pena, picareta sendo desmascarado tá pau a pau com coquinha gelada. Assim, tá assim, picareta sendo desmascarado perde por pouco, mas por muito pouco das coisas que fazem a vida valer a pena. Mas antes de continuar este vídeo, eu não consigo falar mostrando minha rengiu, minha rengiu é riquena. Antes de continuar este vídeo, eu vou pedir para que você deixe aí o dinheiro desviado diretamente do BNDES, diretamente de cota parlamentar e diretamente de fundo partidário para a terra plana do tabaco que faz bem, refutando Newton aí no botão de se inscrever no canal e também na hora porra do sino. Muito bem, vamos falar sobre o vídeo de hoje. Aliás, esquecendo também, contribua o Movimento Brasil Livre, se você acredita que a terra é redonda, se você acredita que tabaco faz mal, se você acredita que o principal pauta do país agora é o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, entre aí, dá uma força no IBL e contribua e também nosso Telegram se quiser receber notícias como esta em primeiríssima mão. Muito bem. Professor, qual é o limite para o Terça Livre receber aporte financeiro do governo? Eu vou repetir. Professor, qual o limite para o Terça Livre receber aporte financeiro do governo? Mensagem de Alan dos Santos para o seu mestre Olavo de Carvalho. Eis que Olavo de Carvalho responde. Nenhum. Traduzindo essa conversa para leigos, essa conversa extremamente técnica. Qual o limite para o Terça Livre receber aporte financeiro? Professor, até onde eu posso mamar? E aí, o professor Olavo responde. O quanto você quiser. Tá liberada a mamada para Alan dos Santos. Mais do que isso, veja só uma nota. As pessoas no seu íntimo, elas são muito sinceras, né? Não existe versão melhor de nós do que aquela quando a última porta às nossas costas se fecha. Que é quando nós, todos nós, temos múltiplas faces. Significa o quê? Que a gente é tudo duas caras? Não. Significa que em cada contexto a gente age de maneira diferente. E em todos esses contextos nós estamos sendo nós. Uma versão diferente de nós. Então, nós somos diferentes no trabalho, somos diferentes na escola, somos diferentes no lazer, somos diferentes com gente que a gente não conhece, que a gente conhece mais ou menos, que a gente conhece e gosta, que a gente conhece e não gosta, que a gente não conhece e já não gosta. E por aí vai. E existe aquela versão mais confortável de nós, que é quando a gente fechou a porta e estamos só a gente, só, como diria o professor, prova em dupla, só você e Deus. Esse é o momento de sinceridade, esse é o momento de contemplação, esse é o momento em que você não precisa fingir que tá gostando uma coisa que não tá gostando, você não precisa mentir pra si mesmo, você não precisa mentir para os outros, você não precisa ligar para as aparências, para as opiniões. É aquele momento em que você está em contato com o seu eu, mais eu que o seu eu pode ser. E é neste momento de profunda solidão, da sinceridade decorrente da solidão, que Allan dos Santos escreve, aspas, a prioridade do presidente Bolsonaro não é resolver o problema do Brasil, mas eliminar os problemas dele, Caps Lock, como um bom tiozão. Você sabe que um tiozão de Caps Lock é um tiozão de Caps Lock? Quando ele usa Caps Lock nas suas próprias notas pessoais. Allan dos Santos não finge ser o tiozão do Caps Lock, ele é, no seu íntimo, um tiozão do Caps Lock, e ele sabe que o foco do governo Bolsonaro é resolver os próprios problemas e não o problema do Brasil. Por isso, aliás, que ele ralou, rapou fora do país, porque ele sabia que seria preso e que Bolsonaro não faria absolutamente nada sobre isso. E não seria preso com base em nada não, viu? Nós vamos falar aqui sobre o inquérito das manifestações antidemocráticas. E antes de continuar o vídeo, é muito importante ressaltar que este não é o inquérito das fake news. Você fala, ué, mas você não era contra o inquérito, não sei o quê, né, que foi o próprio Supremo que começou e a vítima é o investigador e bababib bababá? Sim, este é outro inquérito. Este é o inquérito das fake news. O inquérito das manifestações antidemocráticas não é um inquérito inconstitucional e não é um inquérito ilegal. É um inquérito que foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República, da Procuradoria-Geral da República do Sr. Augusto Aras. Só que o Sr. Augusto Aras não imaginava que a Polícia Federal fosse tão a fundo na investigação. E o Sr. Augusto Aras também já planejava fazer o que o seu vice-procurador fez agora, apresentar o arquivamento no processo. Ou seja, investigar para dizer que investigou, mas no final das contas não apresentar denúncia. Mas, mas, né, nós temos aí os relatórios, nós temos as provas já colhidas e os rumos da investigação da Polícia Federal que agora a Procuradoria-Geral da República quer interromper. A Polícia Federal pediu, né, vamos para os fatos, pediu à Procuradoria-Geral da República novas diligências, ou seja, novas ações para coletar prova, né, busca e apreensão, ouvir testemunha, etc e tal, pediu em janeiro. Cinco meses depois, a PGR, sem deixar que a Polícia fizesse mais nenhuma diligência, pediu para o Supremo arquivar o inquérito. Muito bem. Veja só algumas das conclusões, né, do relatório da Polícia Federal nessa investigação. Primeiro, aprofundar a investigação para saber se houve direcionamento de verbo do governo federal para sites e canais bolsonaristas. Os indícios indicam que houve. Investigar repasses a uma empresa de tecnologia ligada à publicidade do Aliança pelo Brasil, partido que Jair Bolsonaro tentou fundar e que também prestou serviço para parlamentares governistas. Apurar valores repassados por servidores públicos ao blogueiro Alan dos Santos, incluindo uma funcionária do BNDES. Investigar a existência de um braço estrangeiro de financiamento dos atos antidemocráticos, contando com um acordo de cooperação internacional com o Canadá. Aprofundar investigações sobre uma possível rachadinha em gabinetes de deputados governistas na Câmara dos Deputados, com o redirecionamento das verbas para financiamento dos atos antidemocráticos. Então, você tem indícios de que deputados bolsonaristas estão seguindo a escola do grande professor Jair e fazendo as suas próprias rachadinhas, né. Virou realmente uma franquia, né. Você vai lá, abre a sua, faz a arminha com a mão, você elege e começa a rachar o dinheiro, ou desviar dinheiro público dos seus funcionários. Veja só que engraçado, que curioso. Como vocês viram, ficou cinco meses parado a investigação na Procuradoria-Geral da República e a PGR não deixou a polícia fazer nenhuma outra diligência. Aí, a PGR agora pede para arquivar falando que faltou diligência da Polícia Federal. Falando que faltou aprofundamento nas investigações da Polícia Federal. Sendo que o relatório da PF era justamente um pedido para que a PGR permitisse, mantivesse o inquérito, permitisse o alongamento do prazo do inquérito, para continuar as investigações e para se aprofundar nos indícios e nas provas que já haviam sido coletadas pela própria Polícia Federal. Apesar disso, apesar do cheiro de pizza, ela ainda não está pronta. Ainda existe uma possibilidade de sair uma coisa diferente desse forno. Por que eu digo isso? Porque o pedido de arquivamento ainda pode ser negado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Deus é um roteirista muito bom também, né? A relatoria do inquérito desse ter caído na mão do Alexandre de Moraes traça uma linha narrativa muito, muito, muito feliz aos fatos, por assim dizer. Investigação especificamente sobre aquela empresa ligada à Aliança pelo Brasil, a Implutec Tecnologia, do empresário Sérgio Lima, já que a firma recebeu R$1,7 milhão pelo projeto do partido e também valores da cota parlamentar de deputados bolsonaristas do PSL. Dinheiro de cota parlamentar sendo passado para a empresa que era responsável por formar o partido. E mais, investigação de valores repassados por uma servidora do BNDES, ao Alan dos Santos e ao canal do Alan dos Santos, não a ele diretamente, ao seu sócio, aliás, o Ítalo, que também é um sujeito conhecido, que aparece lá no canal. Uma transferência de R$70 mil reais feitas por uma servidora do BNDES e 650 transações para o Alan sem identificação de CPF. 650 transações que foram feitas sem rastro. Além também de deputados bolsonaristas que recebiam diversos depósitos em dinheiro dos seus funcionários diretamente nas suas contas. E veja só, a desculpa que os deputados bolsonaristas dão é justamente a que o Bolsonaro deu para o cheque do Queiroz, que era só um empréstimo que eles haviam feito para os seus funcionários. Esses deputados bolsonaristas, eles são muito caridosos, né? Porque ficar dando empréstimo para o seu funcionário é um negócio impressionante, né? Pô, eu faço o contrário. Eu, de vez em quando, ali, pago um almoço e tal, né? Beleza, vou tomar uma cerveja, né? Pago uma cerveja. Mas não eu emprestar milhares de reais e daí para o meu funcionário. É um negócio meio... é uma prática. E depois receber isso em depósito, em dinheiro, né? Porque não poderia ser simplesmente uma transferência bancária, né? E mais do que isso, né? Para além dessa mamatinha, você também teve, né? Alan dos Santos sendo financiado pelo antigo partido Bolsonaro. E com o UOL coletando provas das passagens e da estadia do Alan dos Santos sendo financiada com dinheiro público, quando ele, desde 2018, disse que não era financiado e não recebia dinheiro de partido nenhum. Agora, todos os bolsonaristas desesperados para que essa investigação acabe, para que a Polícia Federal não continue com as suas investigações. E eu vou lembrar, cada um desses bolsonaristas divulgou que o MBL tinha desviado 400 bilhões de reais, que tinha lá um escândalo de desvio de dinheiro de funcionários do governo do Estado manipulados pelo MBL. E aí o Luciano Ayan, um grande mentor por trás disso tudo, né? E aí o MBL, e o Ayan, e o Alan, e o Ayan? Ayan tá aí, sem denúncia nenhuma nas costas, sem nenhuma acusação nas costas, porque a investigação foi até o final. Foi até o final contra o MBL, foi até o final contra o Ayan. Nós mostramos absolutamente tudo para o Ministério Público, ele não precisou sequer pedir para a Justiça, a gente foi lá e já deu. E aí, no final das contas, não sobrou denúncia nenhuma. Agora, com os bolsonaristas é diferente. A investigação tá na metade, vamos parar a investigação na metade, porque já descobriu coisa suficiente, né? Como, meu Deus do céu, como a terra plana capota, né, meus amigos? Como a terra plana capota, né? Quem veja a diferença de quem tem a liberdade, quem tem a tranquilidade de fazer a coisa certa. Nossa, como é gostoso eu saber, meu Deus do céu, como é gostoso saber, como é gostoso saber que a única coisa errada que eu faço é xingar familiares de pessoas que jogam Dota comigo e jogam muito mal. Meu Deus do céu, é muito bom, chega a dar arrepios de prazer, a sensação de fazer a coisa certa, e por fazer a coisa certa, poder dormir gostoso. Nossa, poder falar tudo que eu quero, poder falar tudo que eu penso, tudo que eu acredito, criticar quem eu critico, tomar processo de quem eu tomo processo, dar-lhe processo nos outros, ganhar processo. O Alan dos Santos já disse que vai processar, e os jornalistas que estão divulgando essa notícia. Me processa, Alan dos Santos, me processa, me processa por quê? Porque nosso querido advogado Rubinho Nunes, ele tá na, tá assim, faca nos dente, petição inicial numa mão, recurso na outra, meu amigo, ele já é quase, tá com uma despacha mais no tribunal do que desembargador. Por favor, nós queremos, nós já vamos ter um churrasco 100% financiado pelos honorários de sucumbência que o Bananinha vai pagar. Vamos fazer um churrascão com sushi, do jeito que eu gosto, é um oniguiro do lado, a picanha do outro. Negócio, ó, fino que nós vamos fazer, ainda mais com o valor da causa que o Bananinha pediu, né? Bom, o valor da causa, quando você pede alto, na hora de pagar as custas, você também precisa pagar proporcionalmente aquilo que você pediu. Peça um valor de indenização muito alto, Alan dos Santos, muito alto. Eu sei que você não vai processar, que você não vai processar jornalista nenhum, porque jornalista só tá reproduzindo o relatório da Polícia Federal, como eu estou reproduzindo o relatório da Polícia Federal, que existe e que te investigou, e que chegou nesses indícios e nessas provas. Ora, fazer o quê? Contra a realidade? Não há nem argumentos? Muito menos processos? Quer dizer, você pode até fazer o processo, mas você vai perder e eu vou comprar um carregamento, um container de mangá, eu vou comprar. Ó, eu prometo, falei até comprar aqui, eu prometo, Alan dos Santos, que se você me processar, se você me processar, eu vou finalmente comprar um PlayStation 5. Prometo, pra todo mundo que tá assistindo aqui, Alan dos Santos me processando, vou comprar um PlayStation 5 e vou fazer uma live, jogando o PlayStation 5, fazendo o bochecho de Listerine, em homenagem à vitória desse processo do Alan dos Santos, que se Deus quiser, ele vai entrar contra a gente. Um abraço, meus amigos, irmãos, patriotas, nosso grande presidente Jair Messias Bolsonaro, Selva, é isso aí, gente. Ó, aí sim, hein? Ou como diriam vocês, aí sim, hein? Tchau, tchau.